Rapaz, em Lávaras a polícia militar prendeu um andarilho suspeito e roubaram o jovem. Segundo a PM, o suspeito disse que a vítima aqui estava com fome. Os dois foram até uma lanchonete e aí aconteceu o crime. Um andarilho salvou a vida do caminhoneiro que a gente mostrou minutos atrás. E agora um foi para o lado errado. É meu amigo, tem gente boa e ruim em todas as áreas. Bota no ar. A vítima, de 19 anos, disse aos policiais que estava em uma cervejaria com amigos quando um andarilho se aproximou e disse que estava com fome. O homem foi até uma lanchonete com o andarilho, mas no meio do caminho ele exigiu que o homem entregasse o celular a ele. Os dois começaram a brigar, o andarilho conseguiu pegar o celular da vítima e fugiu. Os policiais receberam uma informação, uma denúncia anônima, de que um carro havia acabado de ser furtado no centro da cidade. Assim que os policiais localizaram o veículo e iriam fazer a abordagem, o condutor perdeu o controle de direção do veículo e bateu contra um muro. O motorista era o andarilho, ele estava desacordado. A polícia informou que o homem tem 34 anos e é natural da cidade de Porto Feliz, que fica no interior de São Paulo. Junto com o andarilho, havia um jovem de 19 anos que também tentou fugir e foi preso. Os dois foram levados para a delegacia.